Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu quero mostrar pra você aqui, agora dando uma pausa aí nessa questão política e falando aqui, vamos dizer assim, de questão religiosa, olha só o que a Sara Shiva, conhecida como pastora Sara Shiva, falou em um podcast a respeito aí daquela cantora Marília Mendonça, que infelizmente perdeu a vida num acidente, e ela vai falar a respeito até de salvação, gente. Tá um vídeo imperdível, eu quero que você acompanhe, e no final quero deixar a minha opinião sincera a respeito desse assunto, trazendo uma visão bíblica, né? Agora eu já quero ressaltar que eu fico vendo as pessoas falarem muita coisa na internet, gente, a respeito das coisas religiosas, de salvação, da Bíblia, e eu fico vendo as pessoas se sentirem donos ou donas da verdade, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Mas antes de você acompanhar esse vídeo, você que é louco por aqui, inscreva-se, deixa sua curtida e não sai desse vídeo sem deixar sua opinião, seu comentário aqui a respeito desse assunto, ok? Vamos acompanhar o vídeo aí, e no final quero emitir a minha opinião aqui. É, ativar o que é maior, eu não posso brincar com isso, então o tempo todo eu me blindo. Se eu não me blindo, depois eu tenho um sentimento de angústia, de meio quase uma depressão, porque a música libera coisas dentro de você. Você é um templo, não suja o templo. Então o que acontece? Eu entrei na loja e relaxei por algum motivo, eu tava muito cansada, eu não orei em línguas. Por alguns minutos. Eu demorei pra começar a orar em línguas. De repente o meu radar de discernimento abriu e eu captei completamente tudo que tava sendo liberado nas músicas. E aí eu comecei a ter uma reação na frente das bolsas que eu tava escolhendo, aquelas carteiras que vêm de muito loja de China, eu comecei a ter uma reação de, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu comecei a ficar escandalizada, porque eu comecei a discernir na letra e discernir no espírito o que tava sendo liberado. E eu comecei a passar mal. E aí eu comecei a orar em língua. Mas aí meu radar, minha parabólica de discernimento só tinha aberto. Então eu comecei tipo que nem um... Como se fosse assim uma bacia que vai descendo com um ralo. Começou a entrar tudo de discernimento. Não entrava em mim pra me ministrar, mas eu comecei a captar as mensagens. E eu comecei a passar mal. Meu Deus, meu Deus. E aí o espírito falou assim pra mim, você vai fazer uma live futuramente e você vai falar desse assunto, você vai contar pras pessoas. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que vai ser um problema. É muito popular. O Senhor quer mesmo que eu fale, já não tem problema suficiente, Senhor. Eu te chamei pra isso. Porque eu mato a bola no peito. Sabe, às vezes as pessoas falam, a mulher não pode ser pastora. Eu falo, pois é, mas se os homens falassem, Deus não tinha que levantar uma mulher. Entendeu? Porque a mulher é corajosa. Né? Então esse é o problema. Deus tem que levantar uma mulher, entendeu? Porque ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Deus tem que levantar uma mulher. Porque Ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe que eu não tenho medo. Aí eu falei, tá bom. Passou um mês e eu tô só enrolando o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquela live. Eu não sei, agora não. Tá tão bom. Eu tô indo bem assim nas redes. Tá tão bem. Tem pouca gente me xingando. Eu tô tão bem, né? Tão bom de vez em quando não ter gente te xingando. Aquela live. Não, senhor. Eu fui cozinhando, cozinhando, cozinhando. Um belo dia. Eu tô de boba na cabeça. Lavando a louça. E o Espírito aperta. Ele aperta de um jeito que você sabe. Só que já viu. Aí ele dá uma apertada e fala assim. É agora. Liga agora. Tudo que minha filha tava na cozinha. Eu pego. É agora, gente. Não vai ter mais como escapar. Pá. E ligo. Gente, eu tô aqui. Assiste depois. A live te manda depois. Gente, eu tô aqui pra falar um negócio. Que vocês estão ministrando uma música que libera espírito de adutério. Espírito de divórcio. Espírito de destruição familiar. Quando vocês escutam essas músicas. Essas músicas liberam esses demônios. E é por isso que tá acontecendo tanto divórcio. Tanta destruição familiar. E pá. E nisso Deus me toma. E eu começo a falar. E eu não sabia que a tal cantora que faleceu. Se dizia cristã. Eu não sabia de nada disso. Olha só. Olha pra você entender como eu chorei depois. Chorei. Eu tenho fé que ela pode ter sido salva mesmo. Eu tenho muita fé nisso. Porque eu vi, depois nas filmagens. O olhar triste dela indo fazer show. E eu conheço aquele olhar. Porque eu vivi nesse lugar. Eu vivi num lugar onde eu tinha a obrigação de fazer show. Porque tinha um monte de gente ganhando. Um monte de família sendo sustentada através de mim. Eu sei o quanto isso dói. O quanto dentro de você o chamado arde queima o peito. E você não pode largar. Porque tem um monte de gente por causa de dinheiro. Por causa de contrato. Eu sei o quanto isso dói. E eu vi esse olhar. Então eu tenho fé que ela possa sim ter sido salva. Que ela possa sim ter sido salva. Eu tenho essa fé. Agora saber. A gente só vai poder saber quando chegar lá. Afirmar. Só quando chegar lá. A gente tem como afirmar isso. Mas eu tenho essa esperança. Ok? Só que. Eu não sabia que a menina. Tinha tido uma experiência com Deus. Tinha abandonado Jesus para cantar no mundo. Olha que coisa séria. E mais. Durante o período do lockdown. Ela voltou. Reconciliou. Cantou no altar da igreja. Porque o abençoado do pastor. Que para mim é um irresponsável que faz isso. Porque você sabendo que a pessoa canta no mundo. Você colocar a pessoa na linha de frente de Deus. Sabendo que a pessoa não está em santidade. Que a pessoa tem um rabo preso. Você coloca a pessoa em perigo de vida. É como você pegar uma criança e colocar no altar para ministrar. O altar é a linha de frente da batalha. É perigo de morte, meu irmão. Quem subia no altar para ministrar? Somente guerreiros adestrados preparados. Se alguém não preparado tocasse na Arca da Aliança. Que era o local que representava no altar. A presença de Deus morria. O altar não se brinca. Não é lugar para brincadeira. Inclusive a gente estava conversando isso. Eu e minha filha outro dia. Que minha filha é uma ministra de música absurda. Ela tem músicas absurdas também. Maravilhosa. E ela estava falando. Mãe, para mim. Todo ministro. Toda pessoa que se converte. Seja de música. Seja de qualquer área. O novo convertido não pode servir. Como assim? Ela acredita nisso. Servir o quê? Na igreja. Ah, tá. Eu acredito também na mesma coisa. Eu falei, concordo com você. O novo convertido deveria ficar pelo menos dois anos só sendo servido. Só sendo treinado. Só aprendendo. Mas as igrejas ficam tão desesperadas. Que ela pega uma pessoa com seis meses de convertido. Bota para servir. Entendi. E muitas pessoas deixam de ser transformadas. Porque elas se sentem amadas servindo. Já ocupam um cargo. E aí ela não quer confessar um pecado. Que ela ainda está no processo de libertação. Por quê? Porque ela vai perder o cargo. Então a igreja de certa forma. Está abrindo muito o leque. Flexibilizando muito. Com coisas muito perigosas. Entendeu? Mas só fechando esse assunto. Quando você tem essa profecia. Você foi atacada ou não por isso? Bom, a primeira coisa que aconteceu. Eu não vi que eu entreguei a profecia. Eu falo, volto. Porque antes de acontecer. Imagino que o pessoal deve ter falado um monte, né? Aí várias pessoas que já conhecem e acompanham o meu trabalho falam. Que legal. Poxa, que bom que você teve coragem de falar essas coisas. Realmente muita gente dizendo. Eu fui liberto. Estou entendendo. Vou largar. Vou parar de ouvir. Vou mudar minha vida. Vou transformar. Um monte de gente sendo liberto. Um monte de gente me xingando. Ah, que radical. Pra quê? Beleza. Passou um mês. Acontece a fatalidade. A tragédia, né? É. Que aconteceu com a tal cantora. E aí... Eu não me toquei do que aconteceu. Porque eu não me... Na hora eu não vi. Eu fiquei anestesiada. A minha filha... Mas você não falou o nome dela na live? De jeito nenhum. Até por uma questão de respeito. Pra que eu vou fazer isso? Você só falou... O objetivo não é falar pra ninguém. Contra ninguém. Ou atacar. Ou imacular alguém. O objetivo era entregar a mensagem. Entendi. Minha filha vem e fala. Mãe, você viu o que aconteceu? Eu falei o quê? Mãe, a cantora faleceu. E você falou na live. Eu falei... Ih, falei o quê, gente? Não tem nada a ver. Eu falei um assunto abrangendo todas as situações. Não tem nada a ver em específico. Eu não falei nada. Mãe, você falou... A minha filha passou a... Tipo, tá doida. Não tá entendendo. E me largou de mão. Começa a subir no meu Instagram. Sei quantas mil. Começa a subir de mil. De mil, de mil, gente. Começa a crescer meu Instagram. E eu e eu, hein, gente? Que coisa estranha. Esse povo é doido. E começa os comentários lá embaixo. Pastora, profecia. Você viu, você viu. Eu vi nada. Gente, me erra. Aí eu... Gente, me erra. Não me põe nessa treta, não. Porque eu já tenho muita treta pra minha vida. Já pra morrer, traumatizado. Nisso, o quê que acontece? Alguém me liga e fala. Assiste porque tu esqueceu. Tá bom, vou assistir. Lá pro final da tarde. Sim. Eu boto do play na minha própria live. Quando eu começo a assistir minha própria live, eu começo a chorar. Porque a ficha caiu, foi ali. Aí eu entendi o que aconteceu comigo. Meu Deus. Só que eu comecei a chorar, pedindo pra Deus me livrar daquela situação. Senhor, por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Querendo me vitimizar, sabe? Senhor, o profeta querendo me vitimizar. Vou morrer. O profeta querendo morrer. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Tava tão de boa no meu canto. De repente, o Senhor começou a falar pra mim. Para de reclamar. Tô trabalhando. Tô vendo a tua vida. E o que aconteceu? Essa situação reverteu pra bem e não pra mal. Muitas pessoas que me consideravam uma maluca por causa de toda a queima da minha reputação, todo aquele trabalho que vem sendo feito por pessoas malignas pra me difamar, muitas pessoas vieram me pedir perdão. Olha, você é uma mulher de Deus. Agora eu vi que realmente você é uma mulher de Deus. Que realmente a coisa foi séria. Meus amigos, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu acredito sim que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra as coisas sim. Já tive experiências com isso. E quando eu vi esse vídeo dela aqui, eu fiquei bem, assim, espantado, né? Com a assertividade da profecia e da revelação, né? Foi muito forte. Eu vi várias pessoas comentando a respeito do assunto, né? De que ela realmente tinha profetizado e aconteceu. Agora, uma das coisas que ela disse aí, eu também concordo. Eu penso que a pessoa neófito na fé, a pessoa que tá chegando agora, ela deve sim primeiro ser experimentada e depois ser trabalhada e depois colocar ali pra fazer alguma coisa. e infelizmente, muitas pessoas hoje, a pessoa chega do mundo, aí só porque é famosa, porque é rico, já quer colocar no altar, já quer colocar pra fazer as coisas, lamentavelmente. Mas enfim, mas enfim, essa é a minha humilde opinião. Mas e você, o que você pensa? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários qual que é a sua opinião, gente. Esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.